Salve galera, beleza de novo? Salve galera Outra vez beleza Tudo a hora é beleza, né? Ainda bem Está tudo jóia? Um pouquinho de Um pouquinho de muamba também Ai ai Já são meio dia e oito Dia quatro de julho De dois mil e vinte e um Temperatura de vinte e cinco graus Estamos aqui na BR-316 Esse trecho aqui pertence a Palmeira dos Índios Estamos chegando aqui A entrada Para dentro do município mesmo Vai ficar a nossa direita Logo ai na frente Nós estamos passando o perímetro Palmeira dos Índios Aqui Viva amor Vamos seguindo a viagem Para Maceió O tempo não mudou Chove um pouquinho Para Chove mais um pouquinho Para Chega em Maceió Chove 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 Tudo indica Tudo indica Tudo indica Tudo indica Bom conselho Eu saí da esquerda Aqui Bom conselho Garanhuns Garanhuns Não foi Acendeu aquela luva Hã? Não Ali é o Marcador O tacógrafo Já está pingandinho De novo Aqui Viacho Guedes Palmeira De fora Palmeira De fora Para a esquerda Bem-vindos A palmeira Dos Índios A entrada É ali Olha a chuvinha E chuva E chuva A chuvinha Forte Agora Lá para o nordeste Onde Essa região Que a gente passou A região mais áreas Que era para A chuva Acompanhar Ela Mas acompanhou Chegou Chegou aqui Já se encontraram De novo Chegou aqui E legal E legal lá O pescando Isso que é vida É Vidão Com chuva Não tem problema Tem mais gente pescando ali do outro lado É bom É bom É muito bom mesmo Eu gosto Pode não pegar nada Mas que Só ficar lá na vida Do lugar Que é uma terapia Isso é Fica ali Olhando para a água Pensando na vida Cegada Aí não pensa em nada Só fica esperando O peixe Morder a isca Já vai dar uma diminuída Na chuva Tchau Vamos lá. Lá longe, lá parece que está mais ou menos lá, mas bem mais longe ainda do mais longe. Parece que está mais escuro. Lá longe parece que está mais ou menos, mas bem mais longe parece que está nas ruvens mais carregadas. É bem lá onde nós vamos. Lá, lá está mais ou menos. A colar... Tentei animar ela, mas não deu. O solzinho vem só para animar e depois vai embora. Uma casa ali que tem um formatinho de castelo. Tem uma ponta de um castelo. Aqui ainda pertence a Palmeira dos Ímios. Ah, é verdade. Mas a entrada para a cidade mesmo é lá atrás. A esquerda. Se quiser passar lá, teria que entrar aqui. Aqui, né? Aham. 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 Aí depois pega a rodovia estadual aí. É, daí... Mas já, ó... É, deixa para uma outra vez. Um vez. Lá para frente vem uma saída alternativa, né? Aqui, ó. Aqui, ó. A direita, a Palmeira dos Ímios. Arapiraca. Arapiraca. Ah, não. Essa estraginha aí. Não vira, não. Vira, não. Vira, não. Não sabe? Vira, não. Não sabe? Não sabe? Vira, não. Lá também não vira, ó. Ó. Tem que virar para cá, né? Não. Tem que virar para cá, né? Tem que virar para cá, né? Para lá. Para lá, então vira. Para lá vira. Só não virar para cá. Não vira, vira. Digo assim, não vira no sentido de... Que não vira. Não vira? Não vira. Olha a cidadezinha lá no Morro, ó. Tudo aqui é Palmeira dos Ímios, ó. Bacana. Restaurante do Jaco. Restaurante do Jaco. Mui na Brasa. Rodoviário. Para cá. Rodoviário. Macei, ó. Terminado o Rodoviário. Até que é grandinho. Você pensa que eu não sei? Mas sei, ó. Mas sei, ó. Pensa que eu não sei? Mas sei, ó. Mas sei, ó. Que bacanizado. Mais um município gravado. Olha, ainda rimou. Combinou. Os dois lá. Mais um município gravado. Pro 6. Barmeira dos Índios. Estou no estado de Alagoas. Estamos aqui na BR-316. Minha futura residência será para cá. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Tem uma futura residência? É. Ixi. 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 Vai demorar, hein. É em Alagoas. Vai demorar. Estreitadinha da pista ali. Vai ser lamendo o mato. Imoquimo então, galera. Beleza? Mais tarde. A hora que estiver chegando lá em Maceió. Nós vamos fazer um videozinho ali. Porque a galera sempre fala. Ah, você chega no lugar e não grava. É que às vezes chega à noite, né? E outras vezes pode ser de dias. Às vezes eu estou usando o GPS ali. Daí eu tenho que prestar mais atenção no GPS. Do que em qualquer outra coisa ali. Para não se perder. Ainda mais com essa trícola de 30 metros aqui. Mas como eu já sei onde é o cliente lá. Certinho lá. Chegando lá a gente. A gente faz um videozinho chegando lá. Tá bom? Quebrangulo. 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 Vou te dar meu óculos para você. Ai, ai. Falei a placa lá em cima. Lá de Palmeiras do Zinho. Falou Palmares. Palmares. Palmares tem também. Mas é lá no Pernambuco, né? Só que não é Palmares do Zinho. É só Palmares. É só Palmares. Beleza galera. Valeu mesmo. Muito obrigado. E até o próximo video. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Seu comentário. Conforme der a gente vai estar respondendo aí. Vamos lá. Obrigado e abençoe. Vem de cada um. Um ótimo domingo para vocês. Obrigado galera. Desculpa os erros aí. E tudo de bom. E bom domingo para todos. Tchau. Tchau. Tchau.